Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou trazer uma análise da terceira temporada de The Sinner, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E eu já vou avisando que esse aqui é um vídeo com spoilers. Eu curto muito essa série, é uma série que eu realmente adoro assistir. As minhas temporadas favoritas são a primeira e a terceira, e o que eu acho muito legal é que são temporadas independentes. O que tem de link entre as temporadas é o detetive Harry Ambrose. E aqui na terceira temporada, então, o enredo é que acontece um acidente de carro e o detetive Ambrose vai lá investigar esse acidente e ele começa a achar que aconteceram ali umas coisas um pouco suspeitas. E os personagens aqui são extremamente interessantes. Então, você tem ali o Jamie, que é o sobrevivente, e ele começa a ter umas reações muito estranhas e muito inesperadas para alguém que perdeu um amigo no acidente de carro. E aí a polícia já começa a ficar muito ligada nesse cara aí. E conforme a investigação vai acontecendo, a gente vai sabendo mais do Nick Haas, que é a pessoa que faleceu no acidente. E aí, com flashbacks, a gente vai descobrindo mais sobre a relação entre os dois, entre o Jamie e o Nick. E a gente vai vendo toda a relação tóxica dos dois, anos atrás, enquanto eles eram colegas de faculdade. E é horrível ele acompanhar o jeito que o Nick entrava na mente ali do Jamie e fazia desafios arriscando a vida dele, né? Então, realmente, esses comportamentos iam deixando os dois cada vez mais perversos. E os dois foram ali desencadeando comportamentos bem perigosos, não só para eles mesmos, mas para os outros também. E a temática vida e morte era muito presente. Inclusive, eles começaram a reinventar ali algumas teorias de alguns pensadores para validar vários pensamentos e comportamentos bem macabros deles. E o Nick encontrou ali no Jamie alguém bem vulnerável, assim. O Jamie tinha essa sensação de abandono desde muito pequeno. Então, a relação deles foi construída justamente nessa necessidade, dependência do Jamie com relação ao Nick. E isso foi tornando ele cada vez mais violento e mais perverso. E a gente vê que a relação desses dois teve marcas tão profundas que o Jamie, depois de já estar casado, a mulher dele estava grávida. Isso virou um gatilho para ele realmente necessitar da presença do Nick na vida dele de novo. E o detetive Harry Ambrose é que entrou de cabeça nessa investigação, assim como nas outras temporadas, nos outros casos. Mas, assim, aqui nessa temporada a gente vê ele muito mais instável, muito mais envolvido. E um dos pontos que eu gosto muito dessa série é que justamente mostra o detetive com todas as qualidades e defeitos. A gente não vê um detetive super perfeito, assim. A gente vê que ele realmente luta ali com vários sofrimentos dele. Ele, inclusive nessa temporada, abordou um pouquinho mais todo o sofrimento e abuso psicológico e físico que o detetive Ambrose sofreu quando era pequeno também. E justamente por se identificar com essa dor dos investigados é que ele mergulha tanto assim nesses casos. Ele consegue acabar, assim, resolvendo todos os enigmas. E cá para nós, assim, de maneira bem pouco profissional nessa temporada aqui. E nessa temporada ele se envolveu tanto com o caso que ele se deixou ser enterrado vivo ali pelo Jamie. Então, aquelas cenas ali foram loucura total, assim. E, claro, vamos lembrar que o detetive Ambrose ele tem um alívio emocional cada vez que ele sente dor. Então, ele acaba ficando muito perturbado com todo aquele caso. Toda aquela situação ali do Nick e do Jamie, isso mexe muito com ele também. E esse alívio aí que ele sofre por sentir dor a gente vê mais ou menos o fundo disso. A gente vê que ele sofre quando pequeno, né, com abusos e tudo mais. E ele acabou desenvolvendo esse alívio emocional ao sentir dor. Tanto que nas outras temporadas a gente vê ele com a relação sexual dele com outras mulheres, ele sempre gosta de sentir dor. Então, isso é algo presente e agora a gente entende de onde veio isso também. E nessa temporada aqui a gente também tem a Sônia Barzel, que é uma artista plástica, super misteriosa ali, enigmática. A gente fica tentando saber um pouquinho quem é, quem é aquela pessoa, o que ela tem a ver com o Jamie, com toda aquela situação, assim. E aquelas cenas dela fotografando o Jamie nu, ele bem perturbado, são cenas bem estranhas e que causam um certo desconforto na gente. Aliás, assim, nessa temporada, assim como também nas outras, mas principalmente nessa, a gente vê os personagens despidos do que é certo e errado. A gente vê eles realmente se comportando a partir da verdade deles, daquilo que eles acreditam. E a gente vê, assim, que realmente isso traz um tom real pra narrativa. A gente realmente acha toda aquela história muito crível. O ritmo aqui dessa temporada eu achei realmente muito bom. Só dali da metade em diante eu achei que caiu um pouquinho o ritmo quando algumas situações começaram a ocorrer em looping. Então a gente vê algumas situações se repetindo um pouco. tipo o Jamie sendo super inadequado com uma das alunas, a diretora chamando ele pra reclamar da postura dele na escola. A gente vê ali o detetive Harry Ambrose caçando o Jamie, a mulher muito angustiada. Tem algumas situações que começam a ocorrer em looping de forma mais repetitiva e aí o ritmo cai um pouquinho. Mas o final foi realmente, assim, ó, excelente. A gente vê o Jamie assumindo o papel de mentor na relação dele com o Harry Ambrose, mais ou menos assumindo o papel que o Nick tinha com o Jamie. Então ele começa a provocar o Harry Ambrose por ele ter comportamentos perigosos. Ele começa a entrar na mente do Harry Ambrose e influenciar um pouco o lado mais sombrio dele. E a gente vê que o Harry Ambrose fica tão perturbado com aquilo que no fim das contas ele mata o Jamie pra acabar com aquele ciclo. Pra fazer o Jamie sair da mente dele e ele conseguir, assim, retomar um equilíbrio e voltar pra profissão, voltar pra vida dele de forma mais saudável. As atuações aqui estão excelentes, assim, o Matt Bomber pra mim, assim, deu um show absoluto aqui nessa temporada. A gente vê, assim, um alto nível de atuação. É um personagem bem complexo. A gente vê, assim, o olhar mudando, o comportamento mudando do personagem ao longo da temporada. Então, assim, eu vejo muitas camadas ali de atuação de profundidade e densidade. Então, assim, ele tá de parabéns aqui nessa temporada. E o Bill Puma, que é a cara da série, assim, a gente, quando lembra de The Sinner, lembra dele que ele é o link entre as temporadas. Então, eu adoro ele no papel do Harry Ambrose. Acho que ele faz muito bem e aqui a gente vê uma atuação mais visceral, assim. Então, eu curti demais as atuações dessa temporada. A direção e o roteiro aqui estão de parabéns. A gente tem uma série complexa, com uma pegada psicológica bem forte, muito bem construída aqui. A gente tem todos os acontecimentos do momento atual e a gente tem os flashbacks, que ajudam a construir toda a história e toda a narrativa, que são extremamente bem feitos. Aqui a gente tem algumas cenas mais tensas, misturadas com algumas cenas de ação. Assim, a ambientação também tá muito boa. Então, essa é uma temporada, é uma série que eu recomendo demais. Mas essa temporada, especificamente, eu achei excelente. E a minha nota final pra série The Sinner, terceira temporada, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!